Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O que somos? A primeira questão do livro dos espíritos, ela nos traz esclarecimentos importantíssimos sobre o que é Deus. E eu imagino que isso deve ter causado, assim, certa resistência para muitos que abriram o livro pela primeira vez. Porque até então, Deus continuava sendo concebido e conhecido como uma criatura semelhante ao homem. Em todos os sentidos. E essa interpretação, ela está diretamente relacionada com a informação ou com as informações que nós encontramos na Gênese Mosaica. Que ainda continua sendo seguida ao pé da letra por muitos. Nós temos que seguir o Velho Testamento sim, mas temos que procurar interpretá-lo de uma maneira já diferente daquelas ideias que as pessoas tinham na época que ela foi lançada. Mas até hoje, pessoas continuam indo no pé da letra e não interpretam corretamente esses ensinamentos. E eu digo isso que está na Gênese, lá no seu primeiro capítulo. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E que ele mande sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu, os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem na terra. Deus, então, criou o homem a sua imagem e o criou a imagem de Deus. E o criou macho e fêmea. Isso é o que está na Gênese. Aí, o que acontece? Diante desses dois versículos aqui que nós colocamos agora, o homem com sua mente ainda muito mais voltada para a emoção do que para a razão, passou a considerar Deus como um ser parecido com ele fisicamente e com todos os seus defeitos que a gente sabe. Ou seja, orgulhoso, ciumento, vingativo, passional e muitas outras coisas que são características do próprio homem encarnado. Então, quando nós analisamos esse texto da Gênese, com imparcialidade, é claro, nós chegamos à conclusão de que ele é, na realidade, ou seja, na realidade, ele é bem claro. As más interpretações é que deturpam a lei da criação. Interpretado incorretamente. As pessoas não usam a razão para interpretar muitos desses ensinamentos que estão na Gênese. Por isso que a doutrina espírita consegue explicar Gênese com muito mais imparcialidade. Primeiramente, se a gente for ver, se a gente for ver primeiramente, se Deus fosse semelhança física do ser humano, por que ele não poderia ser mulher? Isso não seria nenhum absurdo. Porque o próprio texto citado, que é de Deus, diz que ele criou tanto o macho como o fêmea. Ou seja, o macho e a fêmea são semelhantes ao Criador. No entanto, nunca se viu na história do povo hebreu e nem no próprio cristianismo alguém admitir essa possibilidade. Ou seja, a própria sociedade patriarcal e machista, a partir de Abraão, jamais permitiria tal possibilidade. E passou a interpretar o capítulo 1, esse capítulo 1 da Gênese, como se a mulher não tivesse importância na criação. Por que ele não poderia ser mulher? Ele não criou os dois a sua semelhança? Por que os homens, o macho, não admite que Deus poderia ter a semelhança da fêmea? Olha que interessante. Porque o povo que admitia uma deusa que a gente conhece, são o povo celta, com os druidas, né? Que eles admitiam a deusa feminina. Mas a raiz judaico-cristã, não. É sempre machista. Em segundo lugar também, nós somos realmente a imagem e semelhança de Deus. Mas em espírito. Aí nós somos a semelhança de Deus. Contudo, ninguém até nos dias de hoje, nos dias atuais, conseguiu definir o que é um espírito. Ninguém conseguiu definir o que é um espírito. Nem a espiritualidade superior conseguiu definir. E mais uma vez, analisando a mente humana, é claro, que sempre quer se colocar no centro das atenções e tendo como parâmetro de ser superior ele próprio, o homem acha que o ser superior é parecido com ele? Tem a sua própria semelhança? Aí ele passou a considerar a Deus semelhante a ele. Não ele semelhante a Deus. Ou seja, Deus é semelhante ao homem. Não o homem semelhante a Deus. Basta passar o raciocínio na nossa cabeça que a gente vai ver que 99% pensa dessa maneira. E, diante disso, fica cada um colocando um rosto em Deus, que, invariavelmente, se adequa à sua própria personalidade. Acaba Deus sendo parecido com aquilo que eu quero, ou parecido comigo. E, agora, a espiritualidade superior, preocupadas com essas interpretações equivocadas, eles autorizaram o mestre Allan Kardec a tratar desse assunto logo nas questões iniciais, esclarecendo o que é Deus. Quando eles colocam que Deus é causa primária ou primeira de todas as coisas. Ou seja, nada existia antes de Deus. Não tem ninguém igual a ele. Que é imaterial. Olha a importância para saber o que somos. Que é imaterial. Portanto, sua natureza é totalmente diferente daquilo que nós entendemos como matéria. Eles dizem que ele é imaterial. Que ele é onipotente, confirmando que não há e nunca haverá ninguém igual a ele. Então, não existe um rival de Deus, digamos assim. Não existe um ser que lute contra Deus com a mesma potência. Que ele é onisciente, onde fica claro que ele sabe e tem conhecimento de tudo. Que ele é onipresente, confirmando que ele faz-se presente em toda parte. E que é soberanamente justo e bom. Afirmando com isso que ele não é aquele Deus cruel, aquele Deus vingativo, aquele Deus que causa pavor em todas as criaturas. O Deus não é esse. Então, interpretando totalmente errado, Deus. E esses atributos revelados pela doutrina espírita, confirmam, né? Ou confirmavam que, até o seu advento, até o espiritismo chegar, os homens não haviam entendido de fato o que era Deus. Por quê? Porque idealizavam um Deus à sua imagem e semelhança. Ou seja, um Deus com todos os atributos de um homem encarnado. Pois bem, meus amigos. Nós ainda somos muito atrasados espiritualmente para imaginar o que realmente é Deus. É por isso que a questão do livro dos Espíritos, a questão número 1, está lá. O que é Deus e não quem é Deus? Porque nós não sabemos ainda nem quem somos nós. Se nós não sabemos nem quem somos nós, como nós vamos saber quem é Deus? Então, do mesmo jeito que a gente pergunta o que é Deus, nós podemos nos perguntar o que eu sou. O que eu sou? Isso mesmo. Se Deus é algo que podemos definir, se nós somos a imagem dEle, ficamos na mesma. Quem somos nós? Todavia, com os conhecimentos transmitidos pela doutrina dos Espíritos, nós aprendemos que somos um Espírito. Nós somos Espírito. Aí nós somos a imagem e semelhança de Deus. Esse Espírito que necessita de um corpo semimaterial denominado perispírito. Para quê? Para ele transitar nas diversas moradas da casa do pai, enquanto está sem corpo. E também ele precisa, para interagir em ambientes físicos, como aqui na Terra, onde nós estamos, ele precisa de um corpo. Um corpo formado pelos componentes físicos e químicos daqui da Terra, ou se estiver em outro planeta, daquele outro planeta. Portanto, nós somos Espíritos, dono de um perispírito e de um corpo. É isso que é. É o que eu sou. Então, partindo desse princípio, nós podemos parar de dizer que temos um Espírito. Nós não temos um Espírito. Eu tenho um corpo, pois o ser inteligente é que é o Espírito. Então, meus amigos, nós somos Espírito. O que eu sou? Eu sou um Espírito. Que posso conhecer os atributos do Espírito, porque é a imagem e semelhança de Deus. Mas, não dá para Deus ser a semelhança do homem. É isso que a gente está tentando colocar. Se nós somos a semelhança de Deus, somos Espírito como Deus é, e não temos ainda parâmetros mentais, de inteligência, de sabedoria, para dizer quem é o Espírito, e sim o que é o Espírito com esses atributos que Deus tem. Então, nós somos Espírito. Um grande abraço a todos vocês e paz e alegria em todos os corações. Amém.